Eu escrevi livros sobre a criação de filhos, sobre marido e mulher. Mas esse é o livro que eu indico para os cristãos que eles possam ler primeiro. Eu acho que poucas pessoas não têm problemas com esse tipo de assunto. Então, antes de começar, nós teremos um pequeno teste para ver quão você tem esse desejo de agradar aos outros. Quão grande é o seu desejo de agradar aos outros? Então, eu vou ler... Eu vou ler aqui 20 perguntas para vocês. E depois eu quero que vocês classifiquem a resposta de vocês de acordo com os números que vocês somarem. Basicamente, vocês têm que responder, de acordo com a pergunta, entre nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente ou sempre, sendo que a pontuação máxima é de cinco até a um. Se é raramente, quatro pontos. Se é algumas vezes, três pontos. Frequentemente, dois pontos. Sempre ou quase sempre, um ponto. Ok, todos estão prontos? Vamos lá, todos estão prontos? Então, fiquem firmes aí nas suas cadeiras. Take a deep breath. Respire em fundo. Eu ouço com uma atenção, posso dizer assim, até mesmo ansiosa, quando as pessoas discutem sobre aquilo que agrada ou os desagrada. Quão raramente isso ocorre com você? Você presta atenção no que as pessoas agradam a elas ou não agradam as pessoas. Você presta atenção com cuidado. Número dois. Eu luto para ser mais politicamente correto do que biblicamente correto. Número três. Eles vão entender o que isso é? Eu sempre busco os elogios. Número quatro. Eu luto sobre outros para pessoas que eu acredito estarão felizes com mim por dar-lhes um tipo de luscious de informação. Eu sou tentado a fofocar sobre mim mesmo para que as pessoas tenham mais informações sobre a minha pessoa. Número cinco. Cinco. Meu desejo para uma boa reputação é baseado predominantemente sobre como uma reputação me beneficiará de alguma forma em vez de sobre como uma boa reputação serve como um modo para um mais maior como a glória de Deus, o bom de outros ou algum outro motivo semelhante. Eu tenho um desejo que a minha reputação seja lembrada e seja mais predominante do que a reputação do reino, sempre buscando que as pessoas pensem em mim de uma boa forma, ainda que eu não ache isto que seja egoísmo. Eu valorizo muito mais a aprovação de pessoas pelas quais eu tenho mais honra do que aquelas pessoas que eu acho que não mereçam a minha atenção. Número sete. É um teste pequeno, tá? Eu estou muito preocupado sobre o que as pessoas pensam sobre mim. Essa foi a sete. Eu estou disposto a morrer em vez de enfrentar a rejeição de certos indivíduos. Pensem sobre a sua esposa, aqueles que estão casados. Vocês que são casados, pensem no seu conde nessa pergunta, que eu prefiro às vezes mentir ao invés de ser rejeitado pelas pessoas. Eu busco muito mais o respeito das pessoas. Eu acredito que ser rejeitado é uma das melhores coisas que uma pessoa poderia possivelmente experimentar. Eu quero dizer, eu quase prefiro ter meu armado se tornou do que enfrentar a rejeição de alguém. Eu prefiro muito mais ser honrado pela pessoa e tenho muito medo de ser rejeitado pelas pessoas. isso é a pior coisa para mim, ser rejeitado pelas pessoas. Eu evito conflitos em vez de tentar resolver eles. Eu tento evitar os conflitos ao invés de tentar resolvê-los. Eu tomo as precauções in order to protect my good name. Eu tomo as precauções mesmo desnecessárias para que eu proteja o meu bom nome. eu fico muito irado quando eu sou contradito por pessoas, ainda mais quando elas me corrigem em público. quando eu conheço uma pessoa nova, um novo relacionamento, eu gasto muito mais tempo pensando sobre uma forma de impressionar essa pessoa do que uma forma de ministrar a palavra para essa pessoa. O meu medo de ser rejeitado é tamanho que ele me implica na condição de não ter relações muito íntimas. Eu esqueço que ser rejeitado pelos outros ainda que defendendo o reino de Deus é o meu chamado como cristão de sofrer assim como Cristo sofreu por mim. Número 17 Eu anseio mais ser notado do que ser conhecido como uma pessoa santa. Eu prefiro estar sob menos pressão do que estar certo e estar sob pressão. Eu prefiro não ser testemunho de uma pessoa ainda que o que ela tenha feito seja correto do que ser rejeitado por essa pessoa. Número 20 Eu sempre subo muito à minha expectativa com relação à crítica e acho que as críticas para mim são sempre desnecessárias. Então pensa um minutinho aí, podem somar os seus pontos e eu vou dar-lhe uma ideia general não científica mas uma ideia general de quanto de um gente pleaser que você pode ser. Eu vou te dar então aqui um pequeno teste com as respostas sobre quão grande é o seu desejo de agradar as outras pessoas. quando vocês terminarem pode levantar a mão e falar que terminaram quando a maioria terminar eu começo a explicar. se você tem pontuação entre 96 e 100 você não tem problema com agradar os homens talvez você tenha problema em ser insensível ou possa ter problema com o coração duro entre 90 e 95 você é provavelmente muito livre do amor de inordem de aprovação é um ótimo score entre 90 e 95 você conseguiu uma nota muito boa e você provavelmente está livre do amor desordenado de buscar aprovação entre 80 e 89 você está muito preocupado com a aprovação de outros mais do que você deveria estar se você fez entre 70 e 79 você provavelmente deve considerar como uma pessoa que gosta de agradar os outros se você teve pontuação de 69 ou menos você pode ser um viciado em aprovação então vamos passar aqui rapidamente sobre as características de uma pessoa de uma pessoa que vive para agradar os outros no livro eu falo muito mais sobre isso aqui mas eu gostaria de dar apenas um gostinho para vocês do que eu vou falar então eu vou te dar os critérios para diagnosticar para diagnosticar uma pessoa que vive para agradar os outros então se você tem muitas dessas características você pode se considerar como um problema nessa área característica número 1 a pessoa que teme a desaprovação de homens mais do que a desaprovação de Deus não apenas que essas pessoas que vivem para agradar os outros elas temem algumas coisas mas ela também ama estar errada ela teme mais a desaprovação dos homens do que a desaprovação de Deus então é como se fosse uma moeda você tem cara e coroa quando você gosta de agradar os outros um lado diz que você tem um desejo excessivo de agradar os homens se você jogar do outro lado e o outro lado geralmente diz você tem um medo muito grande de rejeição ou um medo muito grande de conflitos a passagem que eu gostaria que nós focássemos agora é João capítulo 12 versos 42 e 43 diz no entanto muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga para não serem expulsos da sinagoga nós falamos sobre disciplina bíblica aqui hoje pela manhã esses líderes aqui eles estavam abusando da disciplina bíblica então eles não estavam confessando Jesus porque era muito mais sério para eles do que é para nós hoje ser excomulgado da sinagoga do que é para nós hoje ser excluído do hall de membros então isso explica quais eram os motivos dessas pessoas eles amavam muito mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus número dois número dois a pessoa que ama mais a aprovação dos homens ela deseja muito mais a aprovação dos homens do que o louvor a Deus a pessoa que vive para agradar os homens na verdade ela também não admite que ela vive mais para agradar os homens do que para agradar a Deus é claro que eu amo a Deus mais do que todas as coisas olha todas as coisas boas que eu faço para ele olha o tempo que eu gasto servindo a ele minha vida inteira é dedicada a essa fé é claro que eu não prefiro mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus mas eu quero confessar aqui os fariseus eles também faziam essas mesmas afirmações mas ainda que eles dissessem assim eles eram os exemplos claros de pessoas que vivem mais para agradar os homens na Bíblia eles gostavam tanto da aprovação dos homens que eles gastavam mais tempo cumprindo aquelas regras que fariam eles que fariam que eles fossem honrados mais perante os homens do que perante Deus ouçam aqui a Mateus 23 versículos 5 a 7 praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas gostam do primeiro lugar nos banquetes aqui ele diz gostam mas a verdade o correto termo aqui é amar eles amam o primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras na sinagoga e das saudações nas praças e eles amam serem chamados de mestre nós pensamos no amor sempre como uma coisa boa, não? mas não é sempre uma coisa boa na Bíblia como é que pode não ser uma coisa boa na Bíblia? é uma coisa boa amar o dinheiro? é uma coisa boa amar o prazer? isso é uma coisa que a Bíblia diz, né? é uma coisa boa amar o mundo? é uma coisa boa amar dormir? é muito bom amar mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus então pense nessas questões que os fariseus faziam de poder entregar os jismos participar dos cultos fazer jejuns e participar de orações mais pensando em agradar os homens do que agradar a Deus uma vez mais vamos ouvir a Jesus falando em Mateus 6 cuidado em praticar a sua justiça perante os homens para serem notados por eles de outro modo você não tem recompensa nenhuma de seu Pai que está no céu quando vocês fizeram uma oferta não somem uma trombeta como muitos de vocês fazem como os hipócritas nas sinagogas que eles procuram ser honrados pelos homens em verdade, em verdade vos digo que eles já têm a sua própria recompensa na verdade você não pensa muito sobre isso mas quando você está fazendo boas ações você pensa que você está garantindo o seu lugar no céu e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas porque eles amam ficar nas sinagogas e orarem e nas esquinas porque? para serem vistos pelos homens em verdade, em verdade vos digo que eles já têm a sua recompensa quando eu disser alguma coisa em português por favor, diga em inglês número três ele busca muito mais a aprovação dos homens antes do que a aprovação de Deus aquela pessoa que vive para agradar os outros na verdade ele pode ser chamada de um hipócrita no seu coração no seu coração ele é um fariseu a sua religião religiosidade é muito mais exterior do que a interior o que ele faz ele faz de própria vontade tendo nos seus motivos uma grande vontade de trazer atenção para si mesmo seu primeiro pensamento não é como Deus vai ser glorificado pelas minhas ações mas ao invés disso como é que as pessoas vão me honrar por causa disso não tem que ser tão cego essa questão eu claro que tenho que pensar o que aquela pessoa está pensando de mim o que é que eu vou fazer quando eu tenho que fazer algo que é demandado a mim para ele a primeira pergunta não é o que Deus vai ganhar ou vai perder com o que eu estou fazendo mas sim o que eu vou ganhar ou o que eu vou perder se eu não fizer isso ele não está preocupado primeiramente em como eu vou edificar os outros com a minha comunicação mas ao contrário será que as palavras que eu vou usar vai me colocar numa melhor posição frente a essa pessoa frases como ser aprovado perante Deus em 2 Timóteo 2.15 ser agradável a Deus em Filipenses 4.18 ser aceitável a Deus em Romanos 12.1 ou então glorificar a Deus raramente passa pela sua mente porque raramente ele pensa dessa maneira o seu egoísmo só faz ele pensar exclusivamente em si mesmo ele está preocupado se não consumido somente na forma de construir a sua própria reputação o seu coração o seu coração está tão preocupado está tão tomado por essa questão de buscar a aprovação dos outros que ele não consegue pensar mais nas outras pessoas mas somente em si mesmo ele põe muito mais valor em agradar as pessoas do que desagradar a Deus ele coloca à frente o ser aprovado pelos homens ao invés de ser aprovado por Deus porque ele ama ser aprovado pelos homens ao invés de ser aprovado por Deus Número 4 Seu discurso é projetado para atrair e lisonjear os outros para que pensem bem dele às vezes até inconscientemente quando suas palavras já são projetadas para cobrir as suas falhas e seus erros e ele pode até chamar as pessoas para que pequem junto com ele e ele fique bem com a outra pessoa ele é motivado mais pelo medo do que pelo amor e a Bíblia tem uma conexão muito grande entre lisonjear e agradar pessoas em 1 Tessalonicenses 2 versículos 4 e 5 Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tende que se vergonhar que maneja bem a palavra da verdade para agradar a Deus e não para agradar os homens Deus que examina todos os corações a verdade como vocês sabem é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos a palavra pretensão no grego ela significa distinguir a roupa que a pessoa está vestindo os reais motivos que estão por trás das roupas das pessoas a motivação então pessoas que agradam aos outros parecem-se como artistas ele usa as maquiagens para poder travar os seus pecados e poder não passar o que ele realmente quer comunicar quais são os estilos mais característicos de pessoas que vivem para agradar os outros raramente ele confronta o pecado na vida de outro crente raramente ele desafia ou mesmo questiona a opinião dos outros ele finaliza prematuramente os conflitos usualmente cedendo se retirando ou mudando o assunto raramente ele revela aos outros a verdade sobre quem ele realmente é por dentro especialmente as suas lutas com o pecado ele direciona as conversas para longe de assuntos que possam levar os outros a perceber que ele realmente é por dentro ele maqueia a verdade ele mente a fim de não ofender os outros ele encontra formas inteligentes de introduzir as suas realizações nas suas conversas ele procura os elogios ele escuta atentamente quando os outros falam de coisas que o desagradam não porque ele está se preocupando com a outra pessoa ele está pensando naquelas coisas que vão resultar numa rejeição da sua própria pessoa ele acha difícil dizer não para as pessoas que pedem coisas para ele mesmo sabendo que dizer sim não será a melhor escolha muitas vezes quando você diz sim para as pessoas você está dizendo não para Deus número cinco ele respeita muito as pessoas ele presta muito mais honra aos homens do que presta honra ao serviço de Cristo então ele respeita muito mais a aparência de servir as pessoas ele tem persistência em um favoritismo de perseguir sempre a glória do homem em vez da glória de Deus vejam o que Tiago diz lá no capítulo 2 Tiago 2 de 1 a 4 só um instante para eu poder ser fiel a palavra Tiago 2 de 1 a 4 meus irmãos não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da glória em acepção de pessoas se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e em traje de luxo e lhe disserem assenta-te aqui no lugar de honra e disserem ao pobre tu fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés não fizeste distinção entre vós mesmos e não se tornaste juízo tomado de perversos pensamentos muitas pessoas lêem essa passagem e falam bom, eu não faço isso eu estou bem mas muitas pessoas olham para essa passagem e pensam que realmente eles não devem tratar bem essas pessoas que não têm a riqueza elas não pensam na justiça e as consequências que a injustiça causada por ela vai causar na outra pessoa porque ele ama muito mais as coisas do que mais ele ama a Deus ele prefere estar com aqueles que podem dar aquilo que ele quer a sua generosidade não está pensando mais na glória do reino de Deus mas está pensando naquilo que ele pode tomar mais como vantagem para ele vamos ver mais uma citação ele exteriormente presta um serviço de aparência aos homens ao invés de interiormente oferecer um sincero ministério ao Senhor ele sempre está lutando com essa questão de ter os verdadeiros motivos para se aparentar bem para outras pessoas agradar a Deus e servir melhor aos outros muitas vezes ele está buscando servir a si mesmo em vez de servir ao reino e servir aos outros basicamente esse é o capítulo 1 do livro no capítulo 2 eu falo quando é correto nós agradarmos as outras pessoas muitas vezes é correto mesmo é correto você agradar as pessoas mas desde que esse não seja o princípio principal ou a conduta da motivação primeira que você tenha sobre suas ações mas em vez disso é de se subordinar ao amor a Deus e amor ao próximo eu assumo que muitas vezes nós devemos realmente buscar a aprovação dos outros Lucas 14 Lucas 14 Lucas 14 Jesus não Então, Jesus não está condenando o homem aqui que se humilha em favor dos outros. Ele usa esse desejo inativo de estimar as outras pessoas como um desejo também de ser humilde. Muitas vezes, como Salomão fez lá em Provérbios 15, 33. Antes da honra, vem a humildade. É lícito agradar as pessoas na medida em que se estabelecer com motivação ter um bom nome pela causa de Cristo. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre termos um bom nome. Um bom nome é mais desejável do que grandes riquezas. É muito mais desejado do que a unção. A Bíblia diz que presbíteros e pastores têm que ter uma boa reputação. Então, é bom querer ter uma boa reputação pela causa de Cristo. Paulo teve que defender sua honra perante os Coríntios porque alguns homens lá estavam tentando difamar a sua honra. É claro que ele estava sabendo que não era a sua reputação que estava sendo manchada ali, mas ele estava lutando pela reputação de Cristo, para não deixar que o nome de Cristo fosse manchado perante eles. É lícito você agradar os homens na medida em que a Bíblia te demanda você agradar os pais e ter respeito pelas outras autoridades. É lícito agradar os outros à medida em que a Bíblia te permite que você deve agradar o seu cônjuge. Aquele que é casado tem que buscar agradar o seu próprio cônjuge e a sua mulher. A mulher deve buscar agradar o seu marido dentro do casamento. É lícito agradar as pessoas na medida em que você se torna todas as coisas para todos os homens pela causa de Cristo. Isso é 1 Coríntios 9,19. E, finalmente, é legal para agradar o homem por morrer para você e o uso da sua liberdade cristã. É lícito também você agradar os outros quando você morre para si mesmo pela causa de Cristo, pela liberdade que ele te deu, e não sendo uma pedra de tropeço perante o seu irmão mais fraco. Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar os mais fracos e, com a nossa força, não apenas agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade o seu irmão para o seu bem e para a sua própria edificação. Por que nem mesmo Cristo agradou a todos. Ok. Então, vamos supor que, chegamos a esse ponto aqui, você se acha uma pessoa que agrada muito mais as pessoas do que você deveria agradar. Então, como é que você supera esse amor, essa idolatria pela aprovação? Quais são os remédios bíblicos para essas pessoas que vivem para agradar os outros? Bom, primeiro de tudo, você deve entender os perigos de ser alguém que vive para agradar as pessoas. Just so that I know, how much time do we have? Because I may have to run through these quickly. 20 minutes. 20 minutes? 45 minutes. Ok, and we want to maybe save some time for questions if we can. Ok, 45 with or without? Ok, we'll see. Ok. First, Inordinate people pleasing brings you into bondage by enslaving you to every person you try to please. Esse desejo desordenado de agradar pessoas pode te fazer um escravo de cada pessoa para quem você deseja agradar. You were bought with a price. Você foi comprado por um preço. Do not become the slaves of men. Não se tornem escravos de homens. When you're a people pleaser, it's like you have a handle on your back. Quando você gosta de agradar as pessoas, é como se tivesse uma mão nas suas costas. And other people can come along and grab that handle. E as pessoas vêm e segurem você atrás assim. Turn sideways. And push you this way and pull you that way and shove you over here. E te leva para onde ela quiser. Yeah. Deu para entender, né? Bible says, Peter says, by what a man has overcome, he's enslaved. He's brought into bondage. A Bíblia diz que aquilo que nós desejamos, nós nos tornamos escravos daquilo sobre o que desejamos. O excessivo amor de agradar as pessoas pode te levar ao ponto de buscar somente aquilo que você deseja ganhar e diminuir as outras pessoas. Do not claim honor in the presence of the king and do not stand in the place of great men. Não busque a honra na presença do rei e não fique perante de grandes homens. For it is better that it be said to you, come up here, that you should be put lower than that you should be put lower in the presence of the prince whom your eyes have seen. Porque é muito melhor ser chamado para sentar à frente do que você estar sentado à frente e pedir para sentar no fundo. That parable that Hector read a few minutes ago, Jesus probably took from this passage in Proverbs and amplified it. Aquela parábola que o Heitor leu agora há pouco, lá em Lucas, foi provavelmente tirada desse texto aqui de Provérbios. As coisas que vocês mais amam, que é a estima dos homens, serão como uma sabotagem a você mesmo buscando aprovação. Aqueles que você deseja mais agradar, talvez o repudiem por perceberem em você o orgulho que você está tendo só de buscar agradar os outros. O pecado principal da pessoa que busca agradar os outros é o orgulho. Você já conheceu alguém que esteja orgulhoso? Essas pessoas que simplesmente desaparecem? Como é que faz você sentir? Vocês realmente estimam mais essas pessoas quando elas caem, quando elas falham? Ou então vocês preferem deixar de lado essa pessoa e esquecer que elas tiveram uma posição tão alta perante você? Isso pode causar também a você perder as suas próprias recompensas. E nós já lemos lá em Mateus 6. Se você faz as coisas somente para agradar os outros, você vai perder as recompensas eternas, celestiais. E um desejo desordenado pela aprovação dos outros pode te cegar para os seus próprios pecados. Nós não temos tempo para ler isso, mas em Mateus 23, novamente, Jesus está brilhando os líderes religiosos. Que fizeram de tudo para que fossem vistos pelas pessoas. Tudo o que eles fazem é somente para serem vistos pelos homens. Nós lemos isso um pouco disso há um tempo atrás. Então ele usa essa palavra, cegos, mais ou menos umas cinco vezes nesse texto. Malditos vocês, cegos, guias cegos. Verso 17, vocês tolos e cegos. Verso 24, guias cegos. Verso 26, fariseus cegos. Como é que esse desejo pela aprovação dos homens pode te cegar para o pecado? Aqui estão algumas delas. Ele te leva à tentação de exagerar as suas virtudes. Te leva à tentação de diminuir suas falhas. Te leva a distorcer e ampliar a seriedade de suas falhas. Te leva à tentação de mudar as coisas da sua vida de acordo com as prioridades do homem, em vez de seguir a agenda do Espírito Santo. Você concentra muito mais o seu tempo em perder peso ou se aparentar muito mais desejável aos homens. Você não está gastando o seu tempo em tratar o seu pecado. Você deveria estar olhando pelo que o Espírito Santo pode fazer por você. Concentra mais a sua atenção em tentar mudar o exterior do que mudar o interior. Essa foi a grande questão que Jesus teve com os fariseus, não foi isso? Ele se apresenta à sua alma como sendo algo sempre bom. Eu só quero que as pessoas gostem de mim. O que tem de errado com isso? Quando, na verdade, é um câncer maligno, mortal. Não é nada mais do que o orgulho. O pecado mais mortal que você pode imaginar. E, novamente, estudar o pecado e o orgulho. Ele carrega o mais severo e o mais forte julgamento de todos eles. Solomon disse que a mão se juntou a mão. Que é, se você juntar as duas mãos, você não pode cerrar os lábios para desejar o mal do outro. Uma pessoa orgulhosa não será impunicada. E a maneira que isso funciona, por exemplo, é assim que funciona. Se nós nos voluntariarmos aqui, ou o quê? Ou Deus nos orgulha. A maioria de nós, será que vai falar que é orgulhosa? O excesso, o amor excessivo pela questão de agradar os outros, vai fazer que você acredite muito mais na opinião dos outros do que na opinião de Deus. João 5, 44. Como é que você pode acreditar que receber a honra de outro vai... Como é que você pode buscar a honra de outro e não buscar a honra do próprio Deus? Se você está procurando agradar muito mais as pessoas do que a Deus, você está valorizando muito mais a opinião que é falha dos homens do que a opinião de Deus que jamais falha. Se essas pessoas estão tentando te fazer melhor do que você é, muito melhor do que a sua consciência pensa que você é, você vai acreditar muito mais neles do que na sua própria consciência. Se essas pessoas que estão ao seu redor te levam a agir de uma forma errada e não está de acordo com as Escrituras, você vai gastar muito tempo depois para tentar arrumar os erros que você fez tentando agradar essas pessoas do que se você tivesse tentado antes agradar a Deus com a sua própria vida. O desejo desordenado de agradar as pessoas pode te fazer muito mais sensível a ser manipulado e vulnerável de ser manipulado pelas pessoas. Como é que você pode definir falhas? Como é que você pode definir falhas? Que tal falar da seguinte maneira? Desculpe, ele está falando sobre o que é bajular. Então, ele está dando um conceito aqui sobre bajulação. bajulação é tentar influenciar uma pessoa e tentar colocá-la muito acima dos conceitos que ela tem de si própria. Esse desejo moderado de agradar pessoas pode roubar a sua paz e a sua alegria. Lembra da história de Mordecai, lá no livro de Esther? Eles falavam sobre as coisas que aconteciam nas suas vidas. Mas ele dizia para que a Esther não deveria deixar nenhuma pessoa se aproximar dela ali, somente o rei. Mas tudo isso não está me deixando muito agradável. Toda vez que eu olho o Mordecai, está sentado aqui no portão do rei. Haman was proud. Ele era muito orgulhoso. Quem o rei pode honrar mais do que eu? Segunda coisa que você pode fazer. Cultivar esse apetite pela aprovação de alguém que te julga de uma forma correta. Não apenas as suas palavras ou ações que podem ser vistas exteriormente, mas também nos pensamentos e intenções do seu coração. A primeira metade do livro simplesmente nos coloca para baixo. Porque eu te mostro, por passagem por passagem bíblica, quanto é tolo você querer agradar as pessoas por si próprias. E na segunda metade do livro eu falo como você deve se tornar uma pessoa que agrada a Deus. E a solução simples, e parece fácil, mas é simples, é que você deve substituir o desejo de agradar aos outros pelo desejo de agradar a Deus. Em cada desejo que eu tenho na vida, eu devo pensar, como é que eu vou agradar a Deus com esse desejo? Em vez de falar com você mesmo no nível de mil palavras por minuto, como você típicamente faz, procurando a aprovação de outras pessoas. Você vai ter que parar, então, olhar para essas palavras e falar, espera um minuto. Lendo as escrituras, eu tenho que perceber que eu tenho que ter o desejo muito maior de agradar a Deus do que de agradar as outras pessoas. Quais são, então, os benefícios de agradar mais a Deus do que as outras pessoas? Você tem apenas um mestre para agradar ao invés de vários. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode agradar a Deus e aos homens. Será que eu não estou perseguindo a vontade dos homens, como diz lá em Gálatas, ou a vontade de Deus? Ou estou buscando mais aprovação das pessoas? Se eu estou buscando agradar mais as pessoas, eu não estou sendo um servo de Deus. Um dos meus doutrinadores favoritos puritanos, o Richard Baxter, ele fala da seguinte maneira. Se você buscar agradar a Deus primeiro, e você está satisfeito com isso, você tem somente um para agradar ao invés de muitos. E uma pluralidade de senhores é difícil de agradar mais do que agradar a um. E sobre esse seguinte benefício? O que você está agradando agora é muito mais sábio do que os homens e jamais vai te tratar de uma maneira que você não possa entender ou de uma maneira que não seja razoável. Quantas vezes você já foi mal entendido pelas pessoas? Quantas vezes suas palavras e as suas ações foram mal julgadas pelas outras pessoas? Eu quero dizer, mesmo as que você está perto de você, certo? Então, quantos anos você tem hoje? E quantas vezes o Senhor te interpretou mal? Você sabe meu sentimento e meu crescimento. Você sabe, conhece meu deitar e meu levantar, conhece todos os meus pensamentos. Quantas vezes as pessoas deixaram de ser razoáveis com você? Quantas vezes as pessoas tentaram levar vantagem em cima de você e te maltrataram? Quantas vezes as pessoas te criticaram ou colocaram falsas acusações para cima de você? Quantas vezes você deixou de receber a justiça e a equidade por conta dos homens? Você pode dizer essas coisas sobre Deus, o Pai? Então, por que você prefere agradar essas pessoas falhas ao invés de um Deus sábio e poderoso, um Deus celestial? Isso não faz sentido. Por que você prefere seguir, então, esses mestres que não merecem a sua honra, ou então vários mestres que precedem a sua honra? Quando você pode honrar aquele que é razoável, o Criador e o sustentador desse universo, o único mestre? Isso não é estúpido. Aquele que te julga, então, o Senhor, ele não vai te julgar pela sua aparência, mas por aquilo que está no seu coração. Eu tenho uma citação aqui de um outro autor, o Hugh Blair. Deus é o único que te julga, não pela sua excelência. A aprovação de Deus é a única aprovação substanciosa, e não é nem como sombra daquelas outras honras que você merece. Mas o soberano do mundo, ele te vê em cada luz da forma que você deve ser visto. Somente dele você deve receber o louvor pelas suas boas ações, ainda que você não as faça da melhor maneira possível. Porque ele te vê através dos seus motivos. Ele te julga pelas suas intenções. Ele sabe o que você teria feito somente se você tivesse uma oportunidade. Talvez você seja, nos olhos dele, um herói ou um marte. Sem ter passado pelos mesmos sofrimentos ou fardos das outras pessoas. A sua inspeção no seu coração devota muito mais louvor a ele do que o louvor que o mundo merece. Deus, I'm sorry, the one you please, fourthly, is not a respecter of persons. Aquele que você agrada não é um que faz acepção de pessoas. Over and over again in the Bible we see this phrase, without partiality, there is no partiality with God. A gente sempre ouve e vê na Bíblia que não há parcialidade para com Deus. The one you please is immutable, he's unchanging. Aquele que você agrada, ele é imutável, ele jamais muda. He's the one, Baxter says, that's constant and unchanging. Ele é aquele que fala dele próprio, que ele é constante e imutável. He's not pleased with one thing today and another tomorrow, nor with one person this year with whom he'll be weary the next. Ele não é aquele que se sente agradado com uma coisa hoje e amanhã ele não é agradado. Ele não é uma pessoa inconstante. Quantas pessoas, quantos amigos vocês já não tiveram e vocês tentaram agradar esses amigos e simplesmente de uma hora para outra ele deixa de ser o seu amigo porque por uma vez você não agradou ele da forma que ele desejava. Número seis. Aquele que você agrada não requer que você se sacrifique para poder agradá-lo. Mas somente vai agradá-lo com coisas que levarão a sua própria alegria. Aquele que você agrada não será influenciado por pessoas egoístas, pessoas que trazem fofoca, mas ele tentará agradar a si mesmo porque ele é o soberano Senhor. Então, tem pessoas que procuram a cura através de Deus, tentando agradar a Deus. É contemplar a profunda futilidade e a impossibilidade de tentar agradar as pessoas. E você deve contemplar, então, você tem que saber que é inútil, é quase que impossível você agradar as pessoas. Se nada mais vai te curar, a futilidade de agradar as pessoas também não vai te curar disso. Por que é impossível, então, agradar pessoas? É impossível agradar as pessoas porque é infrutífero você tentar agradar uma pessoa e não desagradar a outra. Sempre você vai desagradar alguém. Então, vocês podem ler lá no livro. As pessoas falam para mim, seus livros têm muita informação, muita informação poderosa, condensada em um lugar só. Outras pessoas já dizem, seus livros são muito bons, mas precisavam de um pouquinho mais de ilustração. Poderiam ser um pouco mais filosóficos. Eu não vou agradar a todos, certo? Talvez você tenha ouvido que diz que você pode agradar algumas pessoas todo o tempo e todas as pessoas algumas vezes, mas você não pode agradar todas as pessoas todo o tempo. Por um certo tempo você pode desagradar algumas pessoas por um certo tempo, mas no final você sempre vai desagradar muitas pessoas por um grande período de tempo. É isso que ele quis falar. Você pode agradar algumas pessoas por um certo período de tempo, mas você deve ter a intenção de agradar a Deus o tempo todo Não é realístico você tentar agradar as pessoas porque o egoísmo dessas pessoas vai acabar trazendo para a sua mente uma forma diferente de ser agradada e você jamais chegará ao ponto de agradar essa pessoa de uma forma que ela fique satisfeita. É inútil tentar agradar as pessoas porque a maioria delas não são pessoas regeneradas e elas acreditam que você é um tolo ou apenas um estranho para elas. Eu sei que aqui no Brasil tem uma porcentagem muito grande de cristãos mas sei também que a maioria dos brasileiros não foram regenerados, não são nascidos de novo. Você ficará profundamente desapontado tentando agradar pessoas que não conhecem a Deus e não tem como motivação de sua vida agradar a Deus. Espere somente passar para essas pessoas a informação de que você não pode fazer as mesmas coisas que elas fazem porque aos seus olhos são coisas más. Mesmo no meio cristão os julgamentos não espirituais estão presentes quando você tenta agradar pessoas. Aqui é uma citação de Baxter. Poucas pessoas sabem as circunstâncias e as razões pelas quais você faz certas coisas. Elas sempre vão te criticar de forma precipitada antes de que você diga o que você quer dizer. Há você ouvido de você eles teriam te absolvido de todas as charges há muito tempo atrás. Elas podem até ter ter absolvido de certas falhas um tempo atrás. mas é muito raro mesmo no meio cristão você encontrar pessoas sinceras que vão esquecer as suas falhas e que tem muito mais medo de desagradar aos homens do que de agradar a Deus. É inútil tentar agradar as pessoas porque mesmo Jesus Cristo o homem perfeito não agradou a todos. mas é inútil tentar agradar os homens porque os homens não podem ser agradados por nada ou ninguém que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que vive para agradar os outros é apresentá-la a Cristo aquele único que pode satisfazer os seus próprios desejos e necessidades do coração. A quarta coisa que você pode fazer aprenda a valorizar muito mais as recompensas eternas do que as recompensas terrenas. Uma vez mais Jesus diz não pratique a sua justiça perante os homens para que você não perca as suas recompensas eternas. Você pode considerar então o paradoxo bíblico no sentido de que a honra vem antes da exaltação. a honra não vem para você se exaltar a si mesmo mas sim humilhando-se a si mesmo primeiro. Quando eu era muito jovem eu tive a oportunidade de estar trabalhando num supermercado muito grande em Nova York. Eu tinha 18 caixas sobre a minha supervisão 16 pessoas que sempre vinham perguntar coisas para mim e eu aprendi muito cedo na vida que eu seria incapaz de esconder as minhas falhas do meu pessoal que eu supervisionava. então eu tinha que ser muito honesto e claro com eles quando eu cometia um erro. Se eu pecasse eu ia pedir perdão. Eu tinha de 20 a 21 anos mais ou menos. tudo bem eu tinha o conhecimento de que se eu pecasse eu seria mal visto pelos meus gerentes. mas no final das contas se eu me humilhasse e reconhecesse meus erros no final do dia talvez eu pudesse ganhar muito mais pessoas que estavam sob a minha supervisão reconhecendo o meu erro. e também por causa da humildade que eu tinha de reconhecer meus erros muitas vezes eu terminava o dia com uma autoestima muito maior perante meus subordinados do que quando eu comecei o dia. Número 6 cultive o desejo para que as pessoas possam ter a imagem de você conforme a imagem de Cristo o seu caráter conforme Cristo. Segundo Coríntios 12 fala sobre Paulo defendendo a sua própria reputação ele diz eu conheço um homem que sete anos atrás foi levado ao sétimo céu e viu coisas que a gente jamais pode dizer e ele diz eu poderia me gloriar sobre tal homem mas eu não vou me gloriar sobre isso e ele diz basicamente o seguinte se eu for me gloriar pelas coisas que o Senhor fez para comigo eu vou estar eu estarei falando a verdade mas eu temo dizer isso eu não vou fazer isso para que ninguém me dê maior crédito do que aquilo que ele vê em mim ou que a pessoa conhece de mim e é como se eu tivesse de mim mesmo eu escrevo muitos livros estou impressionado comigo mesmo muitas pessoas escrevem livros bons livros ruins eu quero que vocês formulem a sua ideia sobre mim pelo que vocês veem e escutam de mim essa é a ideia que eu tenho número sete evitem amizades com pessoas que gostam de bajular não busque elogios o tempo todo tem várias maneiras que as pessoas podem demonstrar que estão buscando elogios muitas vezes elas se diminuem na esperança de que as pessoas vão exaltá-las mais ainda essa aqui foi a pior performance que eu jamais tive foi terrível eu jamais tinha feito de maneira tão horrível não, não você foi bem eu gostei está tudo bem perguntando às pessoas para que elas falem um pouquinho sobre as suas performances numa área mas para que também outras áreas sejam exaltadas você acha que quando eu falei da igreja hoje de manhã eu segurei o microfone muito perto da minha boca não, foi a canção mais linda que eu já ouvi na minha vida você não ama as letras daquela música claro, mas você tornou aquela canção como se ela tivesse vindo à vida então você começa uma discussão tópico por tópico nessa bajulação então na verdade no fim das contas você só quer ser louvado pelas suas realizações o que você mais gostou no culto de hoje de manhã você não amou o sermão sim, mas na verdade eu gostei mais da sua música foi muito boa às vezes exaltando pessoas que você tem mais similaridade naquelas áreas de conhecimento você não acha que a pessoa que cantou com você tinha uma voz tremenda sim, ela tem uma voz muito boa mas eu acho que a sua voz é melhor ainda número nove aprenda a estimar os outros mais do que a você mesmo basicamente você tem que pensar que os outros são superiores a você mesmo eu tenho uma lista de coisas aqui, quanto tempo eu tenho? quantos minutos? 3 minutos 3 minutos ok, enfim vamos parar eu tenho alguns exemplos no livro mas vamos eu tenho um monte de coisas mas vamos dar uma chance de perguntar algumas perguntas se você tem ok? eu tenho alguns exemplos no livro mas eu queria deixar aberto para perguntas e respostas e vocês podem ler mais sobre o assunto no livro pode colocar aqui o slide que fala perguntas em português obrigado você traduziu isso? obrigado bom ok quem tem a primeira pergunta? doutor Lur sobre agradar outras pessoas eu pensei numa evangelização pessoal que as vezes a gente na evangelização pessoal com uma outra pessoa até onde a gente deve ir no sentido de agradá-la para que a gente não a perca não perca a oportunidade de pregar o evangelho vou dar um exemplo quando a gente está evangelizando uma pessoa que é espírita por exemplo e a gente convida essa pessoa para vir à igreja ela vem e nos convida para ir numa reunião mesmo sabendo que a gente não crê até onde a gente deve ir nesse sentido de não desagradá-la para poder continuar tendo a oportunidade de discordar dela e pregar o evangelho que a gente atua para que o que a gente vai não desplazar esse tipo de pessoa por exemplo se alguém é espiritual se invite someone para ir na igreja e se ela vem na igreja ela vem para ir para ir ela ter e eu para não ter essa pessoa ou eu vou para ir para o estávile para ir Paulo diz que devemos ser tudo para com todos os homens, para ganhar todos os homens. Eu acho que a resposta mais curta para isso seria dizer que você deve ir até um ponto que você não peque e não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão, ainda que vá perder outros, mas não seja uma pedra de tropeço e não vá ofender outros cristãos com a sua atitude pecaminosa. Eu acho que o real danger de sentar pode ser quando você diz que eu estou disposto a fazer isso e os cristãos que não estão dispostos de ir o segundo caminho, eles não são tão bons evangelistas, eles não são tão bons cristãos como eu, eles não estão preocupados com o que eu estou. Na verdade, quando a Bíblia fala para nós andarmos em uma segunda milha, ele está falando para andarmos como um cristão e também no sentido de evangelizar, mas nós não devemos pecar andando essa segunda milha com a pessoa. Nós devemos parar num ponto em que somente o evangelismo será o foco dessa reunião. Is there one more question? Temos mais uma pergunta. Está no fundo. Vou arriscar mais uma pergunta aqui. Qual a forma mais sábia de não agradar pessoas ignorantes de conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra de Deus? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, como eu posso te ensinar a palavra de Deus em frente de alguém que eu conheço não é um believer? Eu tenho que tentar separar se essa pessoa tem o conhecimento da palavra e se eu estou ensinando a palavra realmente com a motivação de evangelizar ou se eu estou ensinando a palavra somente para mostrar o meu orgulho de conhecer a palavra quando a pessoa é intolerante à palavra de Deus, como você disse, né? Eu acho que vocês têm dois princípios guiados aqui. Não jogue os seus pãos aos porcos e a palavra do Senhor jamais volta vazia. Então, na verdade, quando você está ensinando a palavra de Deus por muito tempo já para uma pessoa, você deve se ajoelhar em oração e pedir para que Deus abra o entendimento dela. Mas a palavra de Deus é um livro vivo. E o Espírito usa isso para convencer as pessoas. Você sabe, às vezes eu ensino a palavra para pessoas que não conhecem o Senhor ainda. Eu ensino cristãos. Eu não ensino somente aqueles versos que se aplicam para a salvação da pessoa. Mas muitas vezes elas voltam para mim e falam, olha, isso aqui faz sentido. Então, essa coisa mais espiritual que eu já ouvi. A verdade, Deus pode usar várias passagens que você nem tinha intenção para poder chegar nessa pessoa e evangelizar. Então, você é um pregador? A professora? Ok. Quantas vezes você já não pregou algo? E depois que foi over, as pessoas viram e dizem, O Senhor realmente me mostrou isso. E eles dizem o que o Senhor lhe mostrou. Quantas vezes você já não pregaram a palavra e no final a pessoa vem falar com você, Olha, Deus me mostrou exatamente isso aqui. E você pensa, bom, eu não estava tentando falar nesse sentido. Eu não estava tentando acertar esse alvo. Mas talvez eu deveria, porque isso faz sentido. Então, esses são dois grandes princípios que eu recomendo. Ok. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. A gente não consegue passar tudo o que está no livro. Vocês podem comprar o livro ali fora, ou vocês têm esse conteúdo online também, em PDF. Então, vocês podem continuar a aprender. E eu não estou aqui para vender livros, viu? É, na verdade, ontem à noite eu gostei para vocês aqui o livro sobre resolução de conflitos, né? Então, se tiver disponível ainda, eu recomendo que vocês comecem por esse. E há outras citações de livros em inglês. Se vocês puderem ler em inglês, podem falar comigo, que eu passo para vocês depois por e-mail. Ok. Ok. Thank you again, and do we close in prayer, or is somebody going to come up? We can close? Ok. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for how convicting this message is. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Thank you that it shows up again and again and again in the Bible. Thank you that you've used your word to convict us and to help us. Please give us grace, those of us who really struggle with this. To not even focus on how not to be a people pleaser, but to focus on how we can please you in every decision in life. And help us to be patient with the process. In Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. Amen.